Essa e essa. Hashtag quinta-feira, sua linda. É isso aí, chegou. Show de ofertas Fiat Ventura no Seasa, Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1725. E ó, se prepara, porque o final de semana tá só começando. É isso aí. Aqui o final de semana começa hoje, quinta-feira, dia 23 do 3 de 2023. 23 do 3 de 2023. Guarda esse número aí. Porque hoje é o dia que você realiza o sonho de ter um Fiat Zero ou um semi-novo impecável. Hoje o Show de ofertas vai trazer três oportunidades pra você que quer virar a chave da sua vida. Pra você motorista de app que não aguenta mais pagar aluguel. Tá pagando aluguel? Hoje você sai do aluguel. Hoje uma parcela que eu vou te falar que ou a metade do que você paga ou pelo menos mil reais a menos do que o seu valor mensal gasto, gasto, que não é investimento, no seu aluguel. Você quer virar a chave? Quer sair do aluguel? Hoje é o seu dia. Vem comigo. Ou melhor, vem com ele. O meu parceiro de toda a Santa Quinta, Milton. Vem comigo. Fala, Milton. Além dessas três oportunidades que nós vamos te mostrar hoje, nós temos mais oportunidades aqui. Se precisar, tem um financiamento próprio que com juros acessíveis dentro daquilo que o seu CPF permite. E vamos dar uma olhadinha, por favor. Vambora, Milton. Ó, galera, lembrando, nós vamos apresentar três compactos e o Milton falou que separou um par de SUV, mas sabe aquele SUV responsa? É isso aí, Milton. É isso aí. Tô com um SUV aqui com 10 mil abaixo da tabela FIP dele. Repita. 10 mil abaixo da tabela FIP. Uou, tá aí, ó. Então nós vamos começar nos compactos e depois eu vou lá para aqueles SUVs top, top, top. Tá aqui Johnny, o gigante. Fala, meu irmão. E aí, João, você tá bom? Boa tarde. Boa tarde, bom estar com você. Os carros estão aqui, ó, brilhando, porque o Johnny tá no talento aí, ó. Vamos começar nesse aqui, 1.0, 85 cavalos, 3 cilindros, 10.7 kgfm de torque. E aqui, papai, 10, é 10, 10 quilômetros com 1 litro de etanol. Esse carro é amado pelas plataformas EPP porque é baixo custo de manutenção, baixo custo de aquisição e baixa sinistralidade. Seguro aqui também, é baratinho. Ele vem assim, ó, com 3,88, 2,49 de distância entre eixos, com 14 polegadas nas rodas de aço e aqui medidas compactas, com menor atrito, menor resistência e, tão logo, menor consumo. Um porta-malas que é adequado e eu tinha falado numa configuração 1.0. Retiro aí o que eu disse e traz pra cá os novos motores das configurações de 1.5 litros, 137 cavalos, aqueles que estão disponíveis com toda a força e pujança que os Ford EcoSport tem a você. Esse aqui é 1.5, é um SE com configuração 1.5 litros. Vidros elétricos, direção elétrica, comando de voz, interação de multimídia com o seu celular, seja ele qual for a plataforma, o programa Sync, que a Ford, em parceria com o Microsoft, coloca neste embarcado e à sua disposição. Vou te dizer que é ainda mais interessante até porque os Dragons, os motores que entregam lá na casa dos seus 137 cavalos de potência, têm uma boa autonomia e, tão logo, uma excelente resposta. Tá procurando conforto, comodidade e preço baixo? Achou! Milton, o melhor está com você! Vem comigo! Ford, a partir de R$ 45,990, preço lindo e, com R$ 5.000 de entrada, você pode fazer uma prestação até R$ 1.600 por mês. Peraí, Milton, vamos tirar você do sol. Vem pra cá pro sol não ficar aí aos seus olhos e atrapalhar a sua visibilidade. Repita, então. Aqui a gente traz R$ 45,990 com R$ 5.000 de entrada. Sendo que R$ 5.000 você pode passar no cartão até seis vezes, seis juros. E o saldo lá na sua casa de R$ 1.300 a R$ 1.500. R$ 1.500, em 48 vezes. Tá aí, e aí você pode mudar. Se você falar, Milton, eu quero uma parcela maior porque eu pago R$ 2.400 de aluguel. Então você aumenta o valor da parcela e diminui o seu prazo. Ou o inverso também é possível. Diminui o valor da parcela e aumenta a quantidade de parcelas. Isso, é isso mesmo. Toque demais. Vem com a gente. Vem com a gente. Chama aí no 11. 9, 4, 7, 3, 7, 7, 2, 9, 1. E repito aqui, ratifico aqui a informação. Este é um motor 1.5 e não 1.0. Então você está levando um motor que te entrega mais performance com um investimento pequenininho. Agora vamos falar de motoristas de APP e mais duas oportunidades. Eu vou seguir aqui trazendo um Chevrolet. E este, quem quer estar no aeroporto, é um Prisma. Automático. Automático com os motores de 1.4 litros e 106 cavalos de potência. 14 quilos de torque. E aquela transmissão clássica da Chevrolet, o Ecotec 6-Speed, que já vem aqui com um projetorzão em LED. Um projetor no DRL. Aqui, halógeno. No farol auxiliar, halógeno. E o Taibo dourado entre a grade bipartida. Trazemos os pneus Bridgestone Ecopia, numa dimensão que eu acho adequada também. 15 polegadas. Bem legal. Aqui, 2,53 metros de entre-eixos. Boa distribuição. Cara, uma excelente distribuição e aproveitamento traseiro de porta-malas. Aqui, uma lanterna com design retroiluminado. Eu acho isso bacana também. E aqui, falando em passageiro, eu acho que este é o carro que entrega a melhor relação custo-benefício. Porque você tem um investimento pequeno e bastante conforto e até um requinte agregado aqui. Porque você tem um banco híbrido em couro, marrom, cinza e cinza. E aqui, galera, olha lá. Transmissão automática. Eu já vou lá para frente mostrar porque este carro é maravilhoso. Cara, este aqui é maravilhoso. Olha isso. Está aí, ó. Na tela para vocês, 4 vidros elétricos, puxador. Aqui a gente vem para 68 mil quilômetros rodados. A direção assistida. Aqui a regulagem de altura dos faróis de merização. Eu gosto desse cluster, que ele é meio analógico, meio digital. Aqui, MyLink, já na sua segunda geração. Abertura de porta-malas interno. Travas. Conexão USB mais auxiliar. E câmbio automático com o Driving Mode manual. Temos ainda aqui comandos de voz para sua multimídia. E ao lado esquerdo, piloto automático. Ou o limitador de velocidade e cruise control. Olha isso. Acho muito bacana esse porta-luvas superior. E aqui, lembra que eu falei do requinte, cara? Olha o padrão de acabamento. Ó, muito, muito, muito legal. E esse carro foi responsável por projetar a Chevrolet rumo ao topo. Essa configuração de Onyx e Prisma nessa geração. Foi quem levou Chevrolet ao topo. Milton, vamos aí compartilhar com o Brasil. Versão, quilometragem eu já falei e preço. Versão LTZ, Prisma LTZ. Automático. A partir de R$ 61,990. Preço imbatível. Tá aí, ó. Ó, pega o Milton aí, hein? R$ 61,990. Esse é 2017. Aí, você pode equalizar e colocar na sua balança. Tiago, mas eu queria ficar aqui, ó. Na casa dos 45. Como você apresentou aqui um investimento, uma parcelinha entre 1,3, 1,5 ou até menos. Quer ficar? Então, vamos pra cá. E esse aqui também perfeito. Aos motoristas de APP. Essa é uma plataforma maravilhosa. Eu falo que aqui a Nissan capricha na entrega. Eu vou dar um 360 e vou falar da experiência desse carro. Porque ela é muito, muito, muito completa, né? Aqui a gente traz iluminação halógena. Aqui a gente vem com os faróis auxiliares. Também calçado nos Bridgestone é copia. Trazemos 15 polegadas. Uma excelente distribuição de entre-eixos para um compacto. Versão SV. Porque aqui temos, eu vou te dizer que, o melhor dos dois mundos, né? O mundo que traz a tranquilidade e a segurança de uma marca japonesa. E o melhor, a economia que você tem a bordo dos propulsores 1.0 3 cilindros. É, cara, muito legal. Aqui, ó, conexão com seu celular no sistema via Bluetooth. Aqui, câmbio mecânico. E aqui, você tem um engate suave com uma direção elétrica bem assistida. Por falar em elétrico, tudo elétrico. Aqui a gente vem com retrovisores elétricos. Aqui a gente traz todos os vidros elétricos e também direção elétrica. Quer ouvir o melhor? O preço. Aqui, o Nissan Marte SV 1.0 2018 por apenas... R$ 44,990. Milton, tá barato, hein? R$ 44,990. E se eu quiser calcular o financiamento, lá era R$ 45,00, aqui R$ 44,00. Eu vou ter um número muito próximo, se diluído ao longo do tempo. Isso, fazemos com entrada ou sem entrada, depende só de você. Milton, eu quero fazer uma consulta. Eu tenho, por exemplo, um Corsa ou eu tenho um carro que não me permite trabalhar nas plataformas, né? Pela idade. E quero fazer essa virada da chave aí que o Tiago tá falando. Você aceita meu carro? Aceito. Hoje, avaliei uma Kombi 2009. Olha aí. Pode trazer, que aqui a gente não perde o negócio. E super avaliação no seu seminovo. De qualquer idade, qualquer quilometragem, de qualquer marca, ano e modelo. Chama o Milton no 11. 9, 4, 7, 3, 7, 7, 2, 9, 1. Tá aí, galera. E lembra que esse aqui é um SV 1.0, 2018 por 44, 990. E aí, vocês ainda têm opções? Claro. Aqui na mesma linha. Esse é um Comfort Plus, certo? É só confirma a versão aí pra mim, Milton. Aqui é um HB20 2016 também. Isso. 1.0. Na versão Comfort Plus. O que o Comfort Plus vai mudar? Aqui temos rodas num diâmetro de 15 polegadas. Olha aí. Calçado nos Dunlop. Cara, eu gosto, hein? No 1,85. Ó, bem legal. E essa medida aqui, ó. 60 com 15 polegadas. Rodas em aço estampado. Aqui a gente vem com a grade cromada. Aqui a gente vem com iluminação halógena. Com retrovisores na cor do veículo. Ô, louco, Milton. Bancos em couro. Hyundai. Direção assistida. Ao volante, os comandos de mídia. Como atendimento do seu celular. Todos os vidros elétricos. Retrovisor aqui também elétrico. Um sistema de som com conectividade Bluetooth. Esse carro tem medidas bem legais. São 2,53 metros no seu entre-eixos. 300 litros de capacidade no seu porta-malas. Eu falo até que essa é uma capacidade superior. A maior média nacional que você tem nos compactos. Aqui tem um outro fator que é importante quando a gente fala de motorista de APP. Que é o como você termina a sua jornada. Trabalhou, puxou 12 horas, fez aquele diazão monstro. Trabalhou e aí você fala assim. E aí, como que vai ser? Como que eu vou terminar? Direção muito macia. Embreagem com engate suave e preciso. E o melhor, 2016 para 49,990. É isso, Milton? É isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas, ó. O gerente acabou de falar comigo aqui. 47,990 só nesse final de semana. Uou! Quem chegar primeiro vai levar. Quem chegar primeiro vai levar. Aproveita a HB20 Comfort Plus aqui. 49,990. Lembrando que aqui, versão 1.0. Três cilindros, 80 cavalos e 9,9 kgfm de torque. E 9,9 média de 10 de consumo urbano. Dois a menos. Oi? Dois a menos. 47? É, você falou 49. 47,990. Olha, retificando aqui, ele falou que o capitão Alê já passou lá no ouvido dele e falou assim, aqui é tudo mais barato. 47,990. Perdão. Então, se temos ali um Ford K18 a 45,990 e aqui um HB20 a 49,990, 47,990, já fica uma dúvida na minha cabeça pairando sobre ela. Ford ou Hyundai? Aí é a sua escolha. E aí, como é que faz, Milton? Vem comigo, que eu te ajudo a decidir. Posso testar os dois carros? Vem comigo. Posso andar nos dois carros? Vem comigo. Olha lá. Chama, Milton. Agora nós vamos subir um degrau, ou melhor, uma série de degraus, hein? Vamos falar de duas oportunidades de SUVs premium. Vamos começar no Chevrolet? Chevrolet Turbo? Isso, uma Tracker. Ó, tá aqui, ó. 2017, linda. Na tela pra vocês, 1.4 turbo, 153 cavalos de potência, 24 kgfm de torque. E aqui, ó, iluminação dupla parábola halógena, luz de posicionamento mais. Aqui trazemos a iluminação auxiliar halógena também. Aqui são 16 polegadas calçado nos Continental. E aqui vem aquela medida 205, 60, cara. É um pneuzão altão no padrão de um SUV. Cara, eu falo que esse motor, na minha concepção aqui, ó, que equipa cruze, tracker, os motores 1.4 da gama Ecotec, pra vocês terem uma ideia do que é a evolução, se a gente falar de 1.4 aspirado, falamos ali em 106 cavalos. Aqui são 153 cavalos. Cara, muda bem. E a pegada aqui é bruta. Eu vou te falar que esse carro é gostoso e extremamente econômico. Sabe naquela linha de custo-benefício? É o que você vai ter aqui. E divertido pra tocar, viu? Tudo elétrico, vidro elétrico, retrovisor elétrico, puxador cromado, dimerização, iluminação, regulagem. E aqui, ó, se liga aí, um cluster que é também analógico e digital. Piloto automático, cruise control, 70 mil quilômetros rodados, comando de voz, MyLink. Aqui você tem a capacidade e a possibilidade, se quiser ter streaming de vídeo, aqui, ó, você pode assistir Netflix, o YouTube, HBO Max, futebol, tudo que você quiser de vídeo, aqui, ó. Primeiro link em destaque, aproveita a oportunidade, porque essa campanha vai acabar. Aqui, conectividade de seis marchas com transmissão mecânica. E olha o padrão de acabamento desse painel. O painel, ele é revestido em couro e em toda a extensão, lá do começo até o final. Tudo que você tem, eu acho que de melhor no conforto, numa suspensão macia, num acabamento refinado, vai estar entregue nesse carro. E eu vou te dizer que, ó, a Chevrolet não economizou aqui na entrega. Então, se você quer economizar, pega o passe, porque essa é uma SUV, ou é um SUV, para estar na sua garagem. Tracker LT 2017, com 72 mil quilômetros, por apenas... 81,990. Oi? 81,990. Você gostou? Então, já sabe, né? O telefone do Milton está no título, está na descrição do vídeo, está pronto para você. É o 119... 4737-7291. Você tem uma tracker da geração anterior? Aquela 1.8 aspirada? Quer fazer um upgrade para o turbo? Só vem. Chama aí, ó. Bom, agora, vamos trazer e falar do mais alto escalão da plataforma Stellantis no Brasil, nos motores 2.0 Multi Air Turbo Intercooler, disposto aqui no Renegade e disposto também no Compass, na Toro, no Commander. E digo para você, essa aqui não é a cereja do bolo. Ah, não? É o morango do bolo de chocolate. Aí sim! É diferente! Top demais, cara! Essa aqui é uma Trailhawk. Milton, essa tem suspensão elevada, tem um sistema de maior concepção em altura, rodas de 17 polegadas exclusivas, pneus Pirelli Autos R1 de uso misto, puxador dianteiro, sete slots no grafite. Aqui, iluminação em LED, com luz de posicionamento em LED. Ó, essa é top, top, top. E eu vou te falar, viu? Essa aqui, eu já vou deixar aqui, que está aqui, ele já avisou. É 10 abaixo da FIP. 10! Então segura, porque já já ele vai te falar dessa configuração. Deixa eu dar um giro nela, mostrar um pouco aqui do LED traseiro. Versão Trailhawk. Tínhamos aqui uma família com uma admiração ou origem canadense. Olha isso, gente! Que coisa linda! 2.1560 de 17 polegadas. Aqui temos os 170 cavalos com 35 quilos de torque. Câmbio alemão, germânico, ZF. 22, 22 mil quilômetros rodados. Cê é louco! TFTzão de 7. Volante multifuncional, multimídia de 8.4 polegadas. E aqui, na minha opinião, o visual interno mais legal que a Jeep disponibiliza em toda a sua história. Porque tudo que é de contorno, as molduras do sistema de som, os difusores de ar-condicionado, o cluster todo central, o console do câmbio, o cup holder duplo, o porta carteiras, os press pontos e as costuras, tudo aqui é vermelho. Isso é maravilhoso, cara! E eu vou te falar, é muito legal! E esse carro tem uma concepção do modo off-road diferente. Como assim, Tiago? Ele é o único carro da gama, ele e o Moab, que tem aqui o modo rock. São quatro chaves seletoras, sendo o auto on-demand, snow, sand, mud e mais o rock. Essa aqui é exclusiva desta versão. Nenhum outro carro tem esse setup. O 4WD reduzido, travado e o Hill Descent Control. Temos aqui ainda duas conexões USB, uma na frente e uma na traseira e conectividade desta tela com o Apple CarPlay. Então, logo, você pode aqui também, no primeiro link em destaque, usar o desbloqueio para streaming de vídeo e assistir o que você quiser aqui. Liberdade para você assistir o que você quiser. Retrovisores fotocrômicos. Aqui o chassi é biton. Ele vem sempre no preto. E aqui, no branco White Polar, pintura perolizada. Aqui, olha que legal. Ele traz assinatura também nas etiquetas, nos tags, nos bancos traseiros, aqui na parte de trás do Trailhawk. Bem legal. Mais uma conexão USB. E agora, se prepara, porque o melhor está com o Milton. Milton, lembrando que esse aqui é 2.0 2020 com apenas 20 mil quilômetros. Milton, o melhor está com você. Posso falar? Isso é lógico, sempre. Você não vai se assustar? Não. Olha. De 146,990... Ah, eu acho que eu vou ser suspeito. Não vou falar, mas eu não estou com coragem. Fala aí, Milton. Não, eu não estou com coragem. Manda. O capitão Alê. É. Baixou a loucura nele. Ele não tomou o cardenal de novo, cara. Por 136,990. Uou! Pera aí, são 10 mil reais abaixo da FIP. Isso mesmo. De 146 por 136,990. Isso mesmo. Vai para o Webmotors e olha aí agora. De 146 por 136,990. Você gostou, galera? Olha, o Milton está à sua disposição. Ele aceita o seu SUV, o seu seminovo, a sua carta de consórcio, aquilo que você quiser e o como você quiser como forma de pagamento, hoje à sua disposição. No DDD 11947377291. Tá aí. Agora vem comigo, Milton, que eu queria fazer uma pergunta a respeito do final de semana que chega nos dias, hoje 23, amanhã 24, 25. 4 e 25, dia D da Fiat. Dia D da Fiat. Eu estou entendendo que a Fiat esticou e manteve uma programação de bônus para os utilitários, para você comprar o seu Fiat Pulse e para você comprar principalmente o Fastback, o primeiro SUV Coupé disponível na rede Fiat Brasil com condições, em condições imperdíveis. E aqui na Ventuno, o SEASA, condições imbatíveis. É isso, Milton? É isso mesmo. O que vai ter para o final de semana? Vai ter ofertas imperdíveis, onde o meu gerente já falou para mim que não vai perder negócio. Ele quer ouvir tudo e quer pagar tudo e quer... Vender tudo. Vender tudo. Tá aí, ó. Convite está feito à Avenida Doutor Gastão Vidigal. 1725. Telefone à sua disposição. 94737-7291 ou 3646-4300. Só vem. Não esqueça, o seu consórcio vale R$ 3.000. De bônus? De bônus. Seu consórcio vale R$ 3.000 na compra de um carro zero da Fiat. Aproveita e vem. Valeu, Milton. Valeu, Brasil. Aquele abraço. Se inscreve aí e ativa o sininho, porque quinta que vem tem mais Milton na sua tela. Valeu. Deve vir o professor. O professor Aloprado está chegando aí. Valeu, Milton.